E na última sexta-feira, o PPS também confirmou Elisiane Gama como candidata à Prefeitura de São Luís. A candidata apresentou durante a convenção nove partidos que confirmaram apoio. O vereador José Joaquim, do PSDB, foi o escolhido como candidato a vice-prefeito. Elisiane Gama destacou que o projeto que será apresentado durante a briga pela Prefeitura será montado pela união de todos os partidos, onde o foco principal será a população de São Luís. Esse não é um projeto individual, é um projeto da cidade, envolve várias pessoas, vários partidos, as alianças, são alianças todas propositivas, todas alianças programáticas. Então, o nosso foco acima de tudo são as pessoas, todos os partidos que vieram e todas as pessoas que estão vindo e que ainda virão.